As Irmãs de São José, em Caxias do Sul, somam força integrando a parceria com mais oito congregações religiosas de Ossese e Emencar. Há 30 anos mantém o projeto social ACP-MEM, em favor das crianças e adolescentes, numa região da periferia, a qual era tido como a mais empobrecida e violenta desta cidade. Há 32 anos, 31 anos atrás, quando ela iniciou aqui, tinha poucas famílias e famílias bastante complicadas, criminalidade, marginalidade. A cada ano, em torno de 500 crianças e adolescentes são atendidos no turno inverso à escola. Aproximadamente 50 educadores, funcionários e voluntários garantem a execução do projeto. Eu entrei aqui na instituição, na ACP-MEM, com mais ou menos 8 anos de idade. Estou trabalhando aqui, sou educadora, trabalho aqui na secretaria. A ACP-MEM, ela marcou muito a minha vida e hoje eu posso estar aqui também ajudando a outras muitas crianças. E eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje também, de uma forma ou de outra, contribuindo. É uma realização pessoal, pois eu vejo a ACP-MEM como um jardim onde são semeadas flores, né? Algumas florescem na comunidade, como catequistas, líderes de bairro. Eu escolhi florescer aqui dentro da própria instituição, como educadora, para poder semear essas sementes aqui e florescerem. Como irmã de São José, me sinto muito feliz de contribuir na missão dessa instituição, pois ela vem garantir qualidade de vida às crianças, adolescentes e famílias, através de programas, projetos e serviços, tendo como base os valores humanos e cristãos. Hoje, a ACP-MEM é referência regional em educação e cidadania. Há também os que atuam como voluntários. Caso de seu João, que dá aula de violão. Uma forma de retribuir à sociedade aquilo que eu recebi de bom na vida. E também porque eu acredito nesse trabalho de realmente quebrar a rotina da violência, da pobreza, da miséria. A alimentação é de qualidade nos vários períodos do dia. O ambiente externo, em meio à natureza, garante harmonia, a educação para o cuidado da vida e relações de paz. Podemos garantir que a ACP-MEM mudou o referencial social nesta região da cidade. As pessoas que já passaram por aqui, alunos, ex-alunos, inclusive, que agora são pais e mães de crianças, que trazem os filhos novamente para cá para estudar e aprender aquilo que eles aprenderam. A formação humana e cristã, o aprendizado para a vida. Recebe-se novos, irmão, que tem nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso primeiro. Oh, 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 recebe-se, Senhor. Oh, 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 recebe-se, Senhor.